Eu tive o privilégio de acompanhar, ainda que não com funções diretas no processo de postamento dos resíduos, o início da problemática dos resíduos em Portugal. Devo recordar que nos anos 90 nós não tínhamos um sistema de tratamento de resíduos sólidos urbanos, portanto o que tínhamos era trezentas e tal lixeiras espalhadas pelo país, e que uma das primeiras grandes dificuldades que todos sentimos foi a consciencialização pública para a problemática dos resíduos. Era bom que os portugueses tivessem às vezes consciência disso, nós somos considerados um caso de estudo, e pela positiva, da forma como fizemos nossa evolução, por exemplo, esta circunstância de termos em cinco anos acabado com todas as lixeiras em Portugal. A tarefa principal foi instalar na sociedade, em particular no sistema educativo, a problemática de resíduos e tentar, de certa forma, que essa problemática passasse da escola para a casa das pessoas. Portugal surpreendeu e rapidamente teve uma curva de crescimento dos materiais para reciclagem. Nós ainda temos só cerca de setenta por cento dos portugueses com práticas de comportamentos ambientais bons nesta matéria. Eu assisti ao nascimento da Sociedade Ponto Verde. O processo levou ao envolvimento coletivo dos membros do governo na altura, e, portanto, devo dizer que em Barmão diretamente acompanhei a criação da sociedade, as suas vicissitudes e os seus sucessos sobretudo. Os portugueses hoje ainda fazem uma ligação direta entre a Sociedade Ponto Verde e a ideia da reciclagem das embalagens. Olhando para trás, eu acho que foi um momento de governação feliz. De certa forma, os cidadãos finalizaram que há um sistema que está a funcionar em prol da sua qualidade de vida e do meio ambiente. Eu acho que isso é a coisa mais positiva que podia ter acontecido. Somos agentes, somos dez milhões de pessoas que podemos, com os nossos comportamentos, mudar as coisas, ajustar as coisas para melhor de sempre.